Música Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser sobre cabelo Eu sei que é um tema que vocês amam aqui E sempre me pedem no canal Então eu vou ensinar como eu faço cachos no meu cabelo Já tem um vídeo assim aqui no canal bem antigo Só que eu resolvi gravar de novo Porque eu mudei a técnica pra fazer Mas eu vou fazer com a chapinha também E vou mostrar qual produto eu uso pra não danificar muito o meu cabelo Então acompanha aí que eu vou ensinar pra vocês Um tutorial de como eu faço É um jeito muito simples, muito rápido E que modifica assim totalmente o visual Espero que gostem do vídeo e eu continuo assistindo Eu começo desembaraçando bem o meu cabelo Pra não ficar nenhum fio embolado E depois eu já venho com o protetor térmico E eu passo uma quantidade mínima pra não pesar nada o cabelo É só pra proteger mesmo Então eu passo bem pouquinho Não vou passar na raiz, claro Vou passar só no comprimento e nas pontas Então eu vou pegar uma mecha fina do meu cabelo E o restante eu vou prender aqui em cima Pra não me atrapalhar A chapinha que eu uso é essa Ela já até saiu o nome Que ela realmente é bem antiga É uma chapinha type normal Mas você pode usar qualquer uma que você tiver O legal é que ela tem que ser bem fininha assim Aqui que eu falei pra vocês Que ela tá tão velhinha, coitada Mas é uma prancha ótima Então agora eu vou pegar O meu cabelo E nessa posição aqui Eu vou segurar nessa posição Então se eu fosse passar normalmente no meu cabelo Eu passaria com a mão nessa posição Como hoje a gente vai fazer uns cachos Então o que vocês vão fazer? Vocês vão mudar a posição da mão E nós vamos fazer esse efeito aqui E depois que você prendeu bem o cabelo É só você deixar a prancha escorregar pelo seu cabelo mesmo Que já vai formar esse cacho bem bonito Viram como é simples de fazer? É muito fácil O que vai mandar é a prática Então quanto mais você praticar Mais fácil vai ficar E seus cachos vão ficar cada vez mais bonitos Outra dica que eu vou passar pra vocês É não ficar muito tempo com a chapinha parada no mesmo lugar Uma porque vai marcar o seu cabelo Não vai ficar legal E outra porque você vai agredir muito os fios Então você encaixa aqui O seu cabelo E já vai deslizando É o tempo correto Pra poder finalizar o seu cabelo E fazer o cacho Vai acontecer De alguns não ficarem legais Então você vai pegar E vai tentar voltar na mesma posição Que você pegou o cabelo Pra não ficar marcado E você conseguir fazer um cacho bonito Pronto, tá vendo? Então ele fica assim Fica bem legal Eu gosto desse cacho Acho que fica bem natural Eu vou dar uma acelerada básica no vídeo Porque senão esse vídeo vai ficar enorme Mas eu acho que deu pra pegar a dica Que eu queria passar pra vocês O que vai mandar É uma chapinha fina E a posição da sua mão Eu vou dar uma acelerada básica no vídeo Se você realmente quiser Eu vou dar uma acelerada Eu vou dar uma acelerada básica no vídeo Eu vou dar uma acelerada básica no vídeo Eu vou dar uma acelerada básica no auxílio Então você vai dar uma aceleradinha mais Eu vou terminar mais Eu vou dar uma acelerada de Antes nuevos quei Você pode jogar Você pode viver Eu vou dar uma acelerada Aqui eu vou separar a minha franja Eu gosto de separar um pedacinho aqui E essa parte eu ainda vou fazer com o mesmo efeito Assim E essa parte eu vou fazer normal com a prancha mesmo pra dentro Que eu acho que fica mais natural, fica um efeito bonito Bom, olha só que lindo, gente Eu acho a coisa mais linda Eu tenho usado bastante esse cabelo Tô gostando, tô me amando assim de caixas Acho que dá um volume no cabelo Fica bonito, dá uma realçada até no rosto E olha só como ficou E daí, geralmente eu deixo assim mesmo Porque depois os cachinhos por si só já vai caindo, sabe? Fica legal Mas se você não gosta desse efeito tão maísa Tão cachinho assim definido É só você dar uma sacudida no seu cabelo Pra desfazer um pouquinho os cachos E arrumar, ajeitar do jeito que você gosta Bom, como vocês viram, é muito simples de fazer Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica Se você gostou, não deixa de clicar aqui em gostei Pra eu me gravar mais vídeos assim E deixa sugestões aqui embaixo também Com certeza eu vou gravar Então é isso, gente Beijos E até os próximos vídeos E me faz uma visitinha lá no Facebook Também no Instagram Que vai ficar tudo aqui embaixo, ok? Beijos e até os próximos Tchau! Tchau!